Bom dia, seja bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, considere a opção de se inscrever. Isso aqui, ó, representa o que choveu de sábado pra cá. Sábado eu esvaziei isso aqui. Não sei se você consegue assimilar a quantidade de chuva que isso aqui representa. Isso aqui tava vazio, tá, gente? Sábado eu esvaziei isso aqui e hoje é terça-feira e tá praticamente cheia. Isso aqui são, sei lá eu, 8, 10 mil litros d'água, não faço ideia. Não sei exatamente, mas isso aqui é um ofurô pra 8 pessoas. Não sei se dá pra notar o tamanho aí. Bom, hoje é terça-feira. Você já consegue observar aí que o tempo amanheceu lindo hoje, sol. Graças a Deus. Tomara, Deus, que fique o dia inteiro assim. A gente tem que cortar o cabelo também, porque a gente meio que se desligou da vida aí nesses últimos 15 dias. Eu tenho que dar um jeito de arrumar um monte de coisa aqui em casa hoje. A casa tá toda cheia de mofo, tá? As cortinas tão mofadas, as paredes tão mofadas. Enfim, eu vou ter que dar um jeito de reformar essa casa antes do previsto. É pra ter uma reforma esse ano, mas da maneira que tá ali vou ter que reformar antes. Bom, a situação é a seguinte. Hoje é o 14º dia, pós o início das chuvas. Infelizmente, a água não baixou ainda lá naqueles pontos críticos, que é a capital do estado, Porto Alegre e seus arredores. Teve uma nova enxurrada na parte de serra do estado, aonde começou, né? Enfim, lá na parte alta, onde chove e desce. E a água desceu de novo, causou problemas de novo, trancou cidades como rocaçais. Mas o nosso assunto de hoje não é falar sobre as enchentes. Ah, falar enchente, não. Vou ter que falar assim. Ontem, causou problemas aqui na minha cidade. Eu acho que o vento virou... Eu acho que tá virado hoje ainda, ó. O vento tá sul-norte. E isso fez com que uma lagoa que tem aqui pertinho enchesse, enchesse e transbordasse. Até vou mostrar o vídeo aí, porque eu fui lá filmar de drone ontem, e tem algumas imagens do local. E isso ocasionou inúmeros outros problemas aqui na minha região. Inclusive, pessoas foram resgatadas aqui na minha cidade. Coisas que não tinham acontecido ainda. Mas eu acho que agora, se Deus quiser, com esse tempo aí, tomara a Deus que essa água comece a baixar. Bom, o nosso assunto é o seguinte. A gente precisa conversar sobre o pós-caos. O pós-caos. E o que a gente, como profissionais do audiovisual, que é a finalidade desse canal, vai começar a enfrentar aqui. Nós vamos ter alguns problemas para serem resolvidos. Vou falar por mim, vou começar falando por mim, né. Eu tive já cinco trabalhos cancelados. Desses cinco trabalhos cancelados que eu tive, três deles serão remarcados e outros dois são perdidos. Então, faz um cálculo básico aí. Não vou falar de valores, obviamente, porque cada um tem os seus valores. Mas pega aí o seu ticket alto. Para não ser tão injusto, baixa uns 30% do teu ticket alto para fazer uma média. Pega cinco trabalhos teus de valores bons e calcula vezes cinco aí e vê o tamanho do contra no caixa que você vai ter. Esse é o que eu tive esse mês de maio. Eu praticamente terei um trabalho no mês de maio. Um trabalho só. Que esse trabalho vai ser remarcado. Era para ser dia 16 agora, mas o meu cliente disse que vai remarcar ainda este mês. Então, esse pelo menos não é perdido. Mas os demais tudo negou. Deu para trás, né. E aí a gente já sabe. Tinha ontem, até falei no vídeo que eu iria fazer uma visita técnica. Foi cancelada porque o local ficou inacessível de novo. Mais uma vez o local ficou inacessível. Então, não consegui ir. Parece que agora vou tentar ir quarta-feira. Tomara, Deus que dê certo. Preciso que esse trabalho também comece. Porque aí entra um pouco, pelo menos no caixa. Quando começa a fazer um trabalho, automaticamente vai entrar um pouco de recursos. E aí vai tudo começando a empilhar. E ontem eu larguei um vídeo no Instagram. E já foi bastante assistido. Acho que já tem 20 mil visualizações. Muitos comentários, principalmente de músicos que estão com o mesmo sentimento que eu estava. Até a semana passada. De não divulgar nada do que eu faço. De ficar com receio de dizer. Olha, eu estou trabalhando. Eu preciso continuar trabalhando. A gente cria uma sensação de... Como é que eu vou explicar? Uma sensação de temor, né. Que as pessoas venham a nos julgar. Porque a gente está divulgando o nosso trabalho. Ou está dizendo que trabalha com vídeo. Quer dizer, com eventos e tal. Isso serve para quem é fotógrafo. Serve para quem é cerimonialista. Dono de casas de festa. Causando um desconforto para quem é desse meio, né. Ah, eu não vou divulgar que eu trabalho. Eu não vou divulgar que eu trabalho com eventos. Só que ontem eu fiz uma reflexão pela parte da manhã. Quando eu fui olhar o meu buraco financeiro do mês. E a gente sabe. Todos nós sabemos. Que a gente trabalha sempre tentando levar as coisas mais certinhas possíveis. Mas a gente precisa das entradas. Eu falo por mim. Eu não sou uma pessoa. A minha empresa não é uma empresa milionária. Que consegue segurar dois, três meses parada. A gente consegue segurar o mês. Consegue. Mas nós já não viemos de uma situação boa. Uma coisa foi durante o período, por exemplo, da pandemia. Na pandemia eu vinha de uma fase muito boa. Então, tipo, nós vínhamos faturando muito. E aí, teve condições de segurar ali um, dois meses. Só que agora o país está em declínio. Eu já venho falando em alguns vídeos aqui. Do declínio que está as coisas aqui no Brasil. A economia estava afundada. E agora, então, entrou num modo... Triturar aquele que não conseguiu segurar a ponta. Tu suportar quando tu vem de uma fase boa. Um, dois meses sem entrada no caixa. É uma coisa. Agora, tu suportar 15, 20 dias sem entrada no caixa. Quando tu já vem de uma situação que tu já está lutando. Que tu já está complicado. Não é fácil. Vai ser difícil para todo mundo. Então, ontem eu larguei um vídeo lá no Instagram falando sobre isso. Falando da necessidade de entendermos que, apesar de sentirmos muito... Apesar de nós termos a dificuldade de lidar com a situação toda aqui no Rio Grande do Sul. Porque engana-se você se você acha que isso já foi resolvido. Ou que a água já baixou. Não baixou nada. Não apareceu o pior. O pior ainda está por vir. E nós não podemos. Não podemos nos acomodarmos. Ou acovardarmos. Ou simplesmente chegarmos com medo de continuar trabalhando. Eu trabalho com músicos. A minha maior parte de clientes hoje são músicos. E eles estão acovardados com medo de se posicionar em redes sociais. Dizer, olha, eu preciso continuar tocando. Eu preciso fazer evento. Eu preciso faturar. Porque alguns lacradores vão achar um jeito de criticar. Normalmente quem critica é aquele que não fez nada. Aquele que não doou nada. Aquele que não se dispôs em nada. Então eu liguei um vídeo onde fui muito bem recebido. Principalmente pela comunidade de quem faz eventos. Que é falando. Nós precisamos voltar ativa. Nós precisamos voltar a trabalhar. Nós precisamos continuar avançando. Porque a única maneira que nós teremos de ajudar daqui a 15, 20 dias. Essas pessoas que vão ter que ir para algum lugar. Porque essas pessoas não vão suportar em abrigos. Essas pessoas não vão suportar limpar suas casas sozinhas. Só que para mim sair daqui da minha região. Me deslocar 200 quilômetros. E ficar 2, 3 dias lá como voluntário, por exemplo. Ajudando a limpar uma casa. Eu preciso ter recurso financeiro. E para mim ter recurso financeiro. Eu preciso de ter dinheiro. É simples assim. O papo é curto e grosso. Sem dinheiro ninguém faz nada nesse mundo. Não é aqui. É em qualquer lugar do mundo. Então assim, não tem como sair daqui e ir lá não sei para onde. Sem recurso financeiro. E para ter recurso financeiro precisa trabalhar. Então esse pós-problema é o grande problema. Eu não estou aqui menosprezando quem perdeu tudo. Eu não estou aqui menosprezando as famílias que perderam seus entes queridos. Eu não estou aqui menosprezando a tragédia de quem perdeu suas casas. De quem teve um bairro inteiro varrido. Eu me sinto numa posição de privilegiado. Porque moro numa casa que graças a Deus não aconteceu nada. Comecei o vídeo falando com mofo. O que é mofo, galera? O que é mofo perto de quem perdeu tudo? Mas eu estava só posicionando na situação que nós estávamos. Não era dizer assim. Ai meu Deus, minha casa está cheia de mofo. Até ridículo seria se eu estivesse falando dessa maneira. Mas não é essa. O intuito da minha fala não é isso. É dizer, olha só. Está acontecendo isso e a gente precisa se virar. Então nós precisamos voltar a trabalhar. E voltar a trabalhar é fazer com que outras regiões, como Santa Catarina, que não foi tão atingido, Paraná, enfim, estou falando de mim aqui, da minha situação, comece a ver nós aqui com outros olhos. Porque senão, se nós dependermos aqui do Sul, a coisa vai ficar muito, muito complicada de modo generalizado. Empresas fechadas, pessoas desempregadas, pessoas que são autônomos, sem poder trabalhar. Você tem noção da quantidade de Uber, por exemplo, que é uma cidade que nem Porto Alegre, São Leopoldo, Sapucaia, Canoas, que são grandes centros. Estão parados? Essas pessoas não estão gerando recursos, não estão. E isso se não perder nos carros, né? Tem todo esse detalhe. Então, assim, a situação é muito, muito, muito complicada. E as coisas vão começar a apertar de modo que nem durante o período de pandemia foi tão crítico. Realmente, eu tendo a achar que isso vai ser assim, tomara que eu esteja equivocado, tomara que eu esteja enganado. Tenho certeza que o Estado se recupera por causa das pessoas, não vai ser por causa de político nenhum. O Estado é muito aguerrido, é muito forte. As pessoas são muito unidas, principalmente se tratando mais dessas regiões mais interioranas. Eles vão se reerguer por conta própria. Tanto é que estão fazendo pontes, reconstruindo estradas por conta própria. Isso é natural do Sul. Não sei se em outros lugares é assim, mas aqui eu posso falar daquilo que eu tenho experiência. O espírito de comunidade aqui é muito forte, né? As pessoas têm os salões de comunidade, onde as pessoas cuidam, onde as pessoas doam seu tempo, seu dinheiro. Mas, voltando. Eu botei a minha cara tapa ontem no meu Instagram e disse assim, ó, gente, a gente precisa trabalhar. Independente do que esteja acontecendo, cabe a nós, que não fomos atingidos, continuar trabalhando. Ah, mas tu trabalha com eventos e é uma falta de respeito tu falar em eventos nessa situação. Se nós não trabalharmos agora, daqui 15, 20 dias, quem vai precisar de ajuda somos nós. Se nós não botarmos a cara tapa agora, daqui a 15, 20 dias eu estou aqui dizendo, gente, eu não sei mais o que fazer, vou ter que começar a vender os equipamentos, porque eu vou ter que sustentar minha família de alguma maneira. O meu maior medo é que trabalhos futuros lá para junho, julho, comecem a ser cancelados, porque as pessoas vão começar a ter medo de colocar o investimento num momento tão delicado. Então, eu espero, sinceramente, que eu esteja errado, mas a situação momentânea não é tão agradável assim. Mas vamos lá, vamos acreditar que as coisas vão ser melhores. Eu, particularmente, eu, particularmente, eu enxergo sempre essas crises como umas oportunidades, só que nesse caso de oportunidade, só que nesse momento, como que eu vou ver possibilidades, sendo que as pessoas ainda estão fora de casa, as pessoas ainda não conseguiram acessar os seus lares, não conseguiram limpar suas casas, tirando aqueles que perderam suas vidas, tirando aqueles que perderam seus parentes. Gente, a situação é crítica, é caótica. Eu tento não retratar ou não trazer vídeos para vocês aqui, porque eu sei que muitas pessoas de fora do Brasil, de outras regiões, não fora do Brasil, de regiões que não são daqui do Sul, não têm noção real do que está acontecendo. É um negócio absurdo, que eu nunca vi nada igual, nunca vi nada igual. E nós não estamos falando de uma faixa, ou de uma rua, ou de uma beira de rio, não, nós estamos falando de cidades e cidades inteiras, são 400 e poucos municípios atingidos. Até ontem, a minha cidade não tinha sido atingida. Hoje, a minha cidade já se inclui nas atingidas. Já teve bombeiros resgatando famílias ontem. Já teve estradas interrompidas. Já teve barco que desprendeu de onde estava amarrado, não sei como é que chama, do trapiche onde estava amarrado, arrebentou o trapiche e levou barcos, rio adentro, quase perdendo barcos, mar adentro, enfim. Então, a situação já entrou num grau de preocupação que não diminui. Porque, tipo assim, hoje o dia está lindo. A esperança que vai melhorar. Só que, infelizmente, parece que daqui a dois dias volta a chover de novo. Ontem até vi um stories do Everton. Quem é aqui do meio vai saber quem é o Everton Rosa. Quem acompanha ele no Instagram sabe que a casa dele lá fica uns 600 metros de um deck. Um deck que fica mais ou menos uns 2 metros de altura da lagoa lá. Já tinha tapado aquele deck, a água já tinha invadido o terreno deles lá do condomínio e já tinha chego até o heliponto lá. Quem conhece lá sabe a distância que tem aquilo ali. E é a mesma água que eu mostrei antes aqui, que encheu a lagoa daqui. Então, é a mesma lagoa. Eu não sei bem se foi porque o vento virou ou se foi. Claro que teve uma quantidade de chuvas absurda. Nesse último... Como eu mostrei anteriormente, o ofurô ali encheu absurdamente em 4 dias. E está praticamente cheio. Então, significa que choveu muito, muito, muito para acumular um volume de água daqueles ali. É muita chuva, é muita chuva. Bom, esse é o meu relato de hoje. Só para dizer para vocês que a gente está aqui, continua lutando, vai continuar lutando, vai continuar fazendo com que as coisas aconteçam. Mesmo que as dificuldades estejam aí impostas, a gente não vai desistir. Até o nosso próximo vídeo.